Olha aqui o nosso filhotinho, infelizmente acabou sendo pego pelo Velociraptor que a gente já eliminou, aliás, tá por aqui ó no meio, deixa eu ver se consigo mostrar, hum, não, não consigo, ele tá mais ou menos por aqui ó, eita, bati a cabeça aqui. Bom, nós estamos aqui com o nosso outro filhotinho, que é aqui uma fêmea, olha só, ela tá aqui deitada no ninho, tudo de boa, eu tô com sede, deixa eu tomar água aqui primeiro, peraí, depois eu mostro pra vocês o nosso território, ó, escutei alguma coisa aqui em cima, o que que é? Ah, é um trike ali ó, dois na verdade, pode ser uma manada, hein, uma manada chegando, dá um grito, tô chegando no nosso território ainda. Caraca, chegaram bolado, ó, tô ameaçando, tô ameaçando? Ou só localização? Não, tô ameaçando mesmo. Ih, rapá, track territorial, o que que é isso? Os caras no nosso território ameaçando a gente ainda, o outro descendo por ali ó, quer pegar pelo flanco? Ih, ameaçou, agora tá bolado, agora sim ameaça. Eita, nossa, ameaça de volta. Quem tão querendo é eu. Ó o bicho vindo, moleque. Eita, 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 eita. Vamos ficar só perto do ninho, se eles chegarem muito aqui pra cima, a gente, muito aqui pra cima do ninho, né, aí a gente ameaça eles e já dá um tapão. Ó, tão vindo. E aí, qual é que é? Acho que eles só querem tomar água, mas eles chegaram meio violentos. Vamos deixar eles tomando água. Só isso, né, depois eles saem. Nosso filetinho tá bem? Tá, tá bem aqui, escondidinho. No rabo aqui da mãe. Ô, oxe. Opa, o que que foi isso, rapá? Ameaça o outro. Ameaça o outro. Ó, ameaçando a gente. Ó, sai pra lá, ó. Sai pra lá, ó. Que isso? Ô, louco. Nossa, tomei uma. Eita. Ah, vai ver. Vai pra lá. Aí, ó. Nossa, quase que me acertou. Ameaça, ameaça. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Vai pra lá, ó o tapa, ó o tapa. Ó o tapa. Caraca, eu tô muito ferido, tô com um doido sangramento. Eu podia finalizar esse strike, mas ele já tá bem ferido. Ó, tão saindo. Ele tá ameaçando ainda. Ó, que eu vou pra cima. Não vai sair? Nossa, tô muito ferido. Deixa eu deitar agora. Tá, de boa. Tô indo embora. Caraca, chegaram bolados aqui, tomaram água. Se achando os fodões. Botamos pra correr, pelo menos. Não correr, né? Mas tô andando. Fizemos sair daqui, no caso. Ó, tô indo embora. Mostrar que a gente tá bem. Não podemos mostrar que a gente tá fraco. Tem que ser. Tem que ser aqui fora. Eu até vou me levantar. Eu sei que eu tô sangrando muito, mas... Só pra mostrar pra ele que eu tô de boa. Até ele tá ameaçando ali. Pronto. Vamos recuperar. Filhotinho aqui tá bem? Tá, tá bem. Beleza. Caraca, ela deve ter ficado traumatizada. Chegaram bolados que meteram o louco e depois saíram. Então tá, né? A gente ainda tá com 5,75 de Bleach. Ainda falta um tempinho. Caraca, foi uma cabeçada, na verdade, do Tri que ele me deixou já todo destruído. Realmente. Pra mostrar como eles são fortes. Já tem um ovinho ali que eu tô vendo agora, ó. Olha ali, ó. A fêmea também tá bem ferida. Então, provavelmente, daqui a pouquinho, a gente vai ter mais um filhote. Olha só. Tem aquele filhotinho ali no meio, coitado. Coitado, velho. O Velo conseguiu pegar ele. Não está ali, né? Tem o que fazer agora. Cadê boa? O que foi? Fique tranquilo aí, filhote. Fique de boa. Aí, ó. Sentou. Ficou em pé. Tô brincando, tá dançando? Ah, eu tenho que tomar água e comer. Eu acho que eu vou lá em cima e tentar me alimentar. Até coloco no minho um pouco mais de comida. Eu não sei se a filhotinha aqui, ela tá comendo. Deixa eu ver. Eu tô com um pouco de seguramento. Até é perigoso sair andando. Ah, não consigo ver. Vou mandar aqui uma amizade pra... Ó, a fêmea saiu. Ah, ela percebeu que eu tava... Querendo... Ó! Que? Nasceu aqui, velho. O tamanho do bicho, velho. Esse ovo era, né? Ovo da mestruz. Que é o tamanho, velho, do bicho. Gigantesco. Deixa eu tomar água agora. Eu vou evitar andar. Eu acho que daqui a pouco eu vou ficar muito... Porque a fêmea tá ameaçando. Ah, ali, ó. Nossa, tem um carnívoro aqui. E eu tô sangrando. Eita, agora... Ferrou. Ó, o alô, o alô, o alô. Não, tá ameaçando, velho. O que que é? Pra lá, ó. Não, não, não. Ah, ele foi ali. Ah, tá. Ah, não. Tranquilo. Já cheguei dando um tapão nele. O cara só tava indo pegar comida ali. Tranquilo. A gente tá muito próximo também. É, ele tá ferido. Pelo menos agora ele sabe que não pode chegar perto. Vou ficar bem aqui, ó. Tapando os nossos... Filhotes. Vamos deixar ele comer. Até porque é carnívoro. Ele tem que se alimentar. É a vida. É a vida, galera. Vamos deixar ele se alimentar ali então mesmo. Foi embora. Ficou traumatizado. Ah, não. Voltou. Ah, ele quis deitar longe. Tá certo. Beleza. Ele vai ficar ali agora. Caso acabar a carcaça, eu duvido ele tentar pegar os filhotes. Não vai querer fazer isso. Já tomou um combão na cara ali. Tá impulsando o bot. O que ele quer? Tem comida ali ainda? O que foi? O que foi? Mandou um grunhido. Ah, tá. Chubou mesmo. Se vir já sabe. O bagulho é doido aqui. O sangramento aqui já passou. Então estamos 100% bem. Quer dizer, não tão 100% assim. Até porque a gente tá, né, machucado. O alo, ele aqui tá se alimentando ainda da carcaça do nosso filhote. Que é uma coisa meio traumática, se for pensar. Tá comendo o nosso filhote, velho. Mas, né, como eu falei antes, os carnívoros têm que se alimentar. Não adianta. Se a carcaça ia ficar aí, tem o que fazer. Eu acho melhor até a gente já sair daqui. Como agora não tem ovos no ninho. Tipo, não tem como chamar agora. Aí a gente pode fazer o seguinte. Aí a gente vai destruir o ninho. O que? Aí depois a gente cria em outro local. Bem mais longe. Até porque aqui é meio um ponte. Então vai chegar outros carnívoros até. E pra evitar que a gente fique assim. Ou que os nossos filhotes fiquem órfãos. A gente vai vazar. Bravo! Vamos! Aí, ó. O alo, acredito eu, que não irá atacar. Mas mesmo assim, a gente vai ficar próximo. Porque, ó. Não tem como saber 100%. Ele tem comida ali, mas é carnívoro, né. Meio vacilão. Começa. Olha ali. Ah, ele se afastou. Ali viu que a gente vai passar pra cá. Isso aí. Boa. Fica aí mesmo. Ó. Gritando. O problema desses gritos é que ele vai chamar a atenção de outros carnívoros, né. Vai ficar gritando. Até eu gritei aqui, ó. Vamos chamar. Se é pra chamar, tem que chamar certo. Capaz. Ó o filhote vai cair, velho. Sai daí, filhote. Sai daí, filhote. Sai daí. Olha, ó. Saiu. Olha o alo. Olha o alo. O que tu quer? Vou dar um tapão nele. Olha, voltou. Se a gente tivesse vindo mais um pouquinho, dá um tapão. Aí. Agora a gente tem que se alimentar, se eu não me engano, tem... Já chega, né, Alu? Já chega. Tem uma plantinha aqui em cima. Deixa eu ver. Acho que é pra cá, ó. Ali, ó. Vou meter um grito aqui, ó. Pra cá. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Acho que é pra cá mesmo. Ah, não é. Ih, errei. Eu achei que era. Deixa eu dar uma corrida pra cá. Talvez a gente encontre algo. Opa. Talvez a gente encontre algo. Olha os filhotinhos aqui. Calma, filhotes. Você não vai deixar vocês pra trás. Fiquem juntos. Isso, junto, junto. Aí. Meteu o grito. Ou outro gritando. Se perdeu ali no meio da floresta. Ah, ele achou. Olha só. Mas, ah. Esse filhotinho é... Tá louco. Rastreador. Vai ser quase um carnívoro no futuro, né? Aí, ó. Boa. Vamos alimentar agora. Vamos comer. Nem vou comer tanto até, porque eu vou deixar pros filhotes. Vou deixar só um pouco acima da metade, que nem tá agora. Perfeito. Vamos deitar agora um pouquinho aqui do lado. Se bem que eu acho que já acabou. Já acabou, velho. Bota gulosos. Ih, tá louco, velho. Não dá pra deixar. Se eu não comer, se não ia sobrar nada. É verdade. Eu acho que aqui na frente tem mais comida. Não tenho certeza. Eu só não vou deixar os filhotinhos aqui sozinhos. Peraí. Pronto. Vou ficar bem em cima deles. Mas, se a gente avançar reto, eu acho que talvez tenha alguma coisa pra lá. Se eu não me engano... Até... Mas é muito longe. Tem o pântano, mas... É lá do outro lado, eu acho. Não tenho certeza. Bom, vamos indo. Olhando em volta aqui, claro. Que é meio perigoso. Não podemos deixar os filhotinhos sozinhos. Vocês sabem. Qualquer momento pode vir um bicho. O problema também é que, às vezes... A gente não nota, mas... Vai lá pra frente e quando olha pra trás, a gente tá bem distante. Aí não dá tempo de correr e salvar. Então, agora... Vamos ficar bem em cima. Pra evitar esses problemas. O problema é que, tipo, eles precisam seguir alguém. Alguém tem que ser o líder. Tá? A fêmea, se ela ficar em cima deles, eu consigo sair pra frente aqui, ó. Ela tá juntinha aqui. De repente, eu posso ir, ó. Ela tá juntinha aqui. Perfeito. Tá. Vamos meio que ir indo por aqui, ó. Acho que pra cá. Será que tem comida, velho? O problema é que meu nariz não funciona. Né? Então fica meio difícil achar alguma coisa. Ô, o que que foi? Ô, ô, ôpa, ôpa, ôpa. Tem alguma coisa aqui? Ó. Tô ouvindo. Aqui, ó. Não! Toma, toma. 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 Aê! Toma, eu sabia. E é o mesmo halo, velho. É o mesmo halo. O halo. Aí, halo. Eu falei? Foi louco de tentar castar os filhotes? Tá aí, ó. Ó o que eu vou fazer com ele. Se liga, se liga. Se liga. Ó. Outra feminina, tá boladaça. Foi um ataque em conjunto, eu e dela. Conseguimos cercar bem certinho. Muito bom. Enfim. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? Nossa, o gatinho correndo aí deve ter achado alguma coisa. A gente vai ficar aqui vivendo com eles e eu escutei algum carnívoro aqui pra cima. Ô, 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 ô. Eu não sei o que que é. Parece ser giga. Sei lá. Olha só, era um giga mesmo. Ali, ó, passando. Um giga meio pequeno. Ou a gente que é gigante. Vou ameaçar ele. Será que ele viu a carcaça? Não, ele viu. Ou não? Não, ele viu. Ele tá olhando pra lá? É, ele viu. Tá correndo. Beleza. Tranquilo. Muito bom. Então é isso. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.